Qual será o mistério das canetas Crown? Antes de começar esse episódio, eu quero contar uma historinha. A minha esposa me deu uma caneta Crown, sabendo qual a caneta inteira, a minha esposa me deu uma caneta Crown Caprichi prateada de presente de aniversário este ano. Uma ótima caneta, que é uma das canetas introdutórias da Crown, que é da série Best Sellers, é a Crown Caprichi. Ela tem quatro cores, ela me deu a prateada. Essa caneta, infelizmente, durou pouco tempo. Ela teve um triste fim após um encontro fortuito com uma criança e um alicate. Enfim, abalado pela perda da caneta novinha que a minha mulher me deu, eu fui na loja e comprei as chafuras americanas e comprei uma outra caneta. O meu objetivo, inicialmente, era comprar a idêntica, eu acabei comprando de outra cor. Ela me deu uma prateada e eu comprei a preta, porque isso me permitiria trocar o corpo da caneta se eu quisesse. É só tirar aqui a seção frontal e colocar outra caneta aqui. O tempo passa e eu começo a realmente pesquisar e investir no passatempo. Caneta inteira, tinta, papel... Como uma pessoa pensa com o seu passatempo mesmo, ou seja, de uma maneira um pouco meio obcecada. E eu começo a descobrir marcas de canetas e qualidades e características de certas canetas. E fiquei particularmente curioso a respeito das canetas Crown. E cheguei no site deles pesquisando para este vídeo. Lá no site, eu me dei conta de que eles têm um serviço de atendimento ao cliente. Então eu pensei, será que eles não me venderiam só essa seção frontal? Só a seção frontal da caneta, né? Porque eu, com isso, salvaria a caneta que a minha mulher me deu. Porque, afinal de contas, o que estragou foi só a pontinha aqui, né? A pontinha, a bolinha aqui da ponta da caneta. Eu entro em contato com eles e eles me respondem pedindo para mandar a caneta para eles, para São Paulo. Eu achei aquilo interessante, mas talvez seja para avaliação, né? Para ver que tipo de dano, que tipo de estrague que é, e mandei para eles. Duas semanas se passam e eu recebo uma caixa com um envelope dentro. E dentro do envelope, uma caneta nova. Inicialmente eu pensei que fosse a minha caneta só com a ponta, uma versão nova da ponta, mas não é. É uma caneta nova, porque o escrito Crown aqui de baixo é a primeira coisa que gasta. Se você escreve com a caneta assim, com a tampa no corpo da caneta, é a primeira coisa que vai embora. Se você, não vai dar para ver no vídeo, mas essa minha preta aqui, está quase sumindo o escrito Crown. Provavelmente não vai dar para ver, não está nem focando. Bom, dentro dela até um cartucho novo, sai cartucho, um cartucho preto, zerado. Eu fiquei sem palavras. Esse tipo de atendimento eu não espero de empresas brasileiras. Eu conto nos dedos de uma mão, talvez duas vezes na minha vida, eu tive esse tipo de atendimento pós-venda, algum tipo de atendimento pós-venda de empresas brasileiras. Geralmente, empresas brasileiras têm um péssimo pós-venda. Eu tive melhor experiência de pós-venda com empresas norte-americanas do que com empresas brasileiras. Sabe, eles, o tipo de coisa, esse tipo de coisa que, assim, eles poderiam muito bem simplesmente ignorar o cliente depois que fizeram a venda, mas muitas empresas norte-americanas, é o mais comum, na verdade, com a minha experiência particular, e quando eu converso com outras pessoas, elas falam a mesma coisa. Empresas norte-americanas têm um atendimento pós-venda muito bom e eles não precisam. Você não está nem no mesmo país que eles. E com isso eu descobri que uma das empresas brasileiras que tem esse tipo de preocupação com o cliente no pós-venda é a Crown. Eles tinham um cliente antes. Agora eles têm um fã. Vamos para o corpo do episódio agora. Ok. Esse episódio é sobre o mistério das canetas Crown. Que mistério é esse? É o que são as canetas Crown e onde elas são feitas, por quê, quando, como, onde e por quem. O universo das canetas Tinteiro é um microcosmo como qualquer outro passatempo. Você acha que, sei lá, pintura de miniatura, de estatueta, é uma coisa assim, ah, com pinta. E aí você começa a ir atrás, você descobre que tem um universo de técnicas e pincéis, ou compressores e tinta e isso e aquilo, jeito de fazer, resina, tudo. Tudo que você decidir investigar na internet, você vai descobrir que existe um microcosmo completo ali. E caneta Tinteiro não é exceção. Então, ao pesquisar sobre marcas e nomes e fabricantes e papel e tinta, ninguém fala das canetas Crown. Bom, eu descobri que é porque elas são brasileiras, elas não são uma marca estrangeira que existe no Brasil, como a Schaefer, como a Pilot, como a Parker. É uma caneta feita no Brasil, ou aparentemente feita no Brasil. E é isso que eu quis saber, porque hoje em dia, a não ser que seja uma marca de boutique, como a Edison, por exemplo, você não faz a própria caneta. Você terceiriza, você é uma empresa grande, você tem um escritório, mas, sabe, você vai dar uma de Philips, de Black & Decker, porque você vai fazer, os seus produtos, na verdade, vão ser feitos na China, ou em Taiwan, ou na Índia. Mesmo fabricantes de canetas super tradicionais, como a Schaefer, por exemplo, há alguns anos atrás, fechou seus escritórios em Ohio. A Schaefer estava lá há 70 anos. Eles mandaram seus escritórios para a Europa Oriental e hoje fazem caneta na China, ou em Taiwan. Muitas empresas fazem na Índia também. Os famosos Moleskine, os charmosos e famosos Moleskine, empresa italiana, eles fazem as suas cadernetas na Turquia, no Vietnã, na China. Isso é a coisa mais comum que tem do mundo. São lugares que têm uma enorme mão de obra especializada, relativamente mais baratas comparado com os países ocidentais. E os caras sabem fazer. A gente tem essa ideia de que é feito na China é knock-off, né? Tipo, é pirataria, ou é... É a mesma ideia que nós tínhamos nos produtos japoneses nos anos 70, né? E no começo dos anos 80. Hoje, produtos japoneses são o supra-sumo do altamente tecnológico. Eu acho que a China e Taiwan estão indo para esse mesmo caminho. Eles produzem os seus knock-offs, as suas cópias, mas eles também produzem praticamente tudo que você consome à sua volta. Essa câmera que eu estou gravando provavelmente foi feita na China e é uma grande câmera. Quase que eu falei que é uma puta câmera. É de excelente qualidade. E, bom, provavelmente é feito na China. Por que eu estou falando tanto nisso? Porque eu desconfiei. O simples escrito Iridium Point Germany, não vai dar para ver aqui no coisa, eu vou colocar uma foto. Vocês estão vendo uma foto aí? Iridium Point Germany é genérico o suficiente para me sugerir que é uma ponta terceirizada. Ao pesquisar na internet, eu achei um blog do CEO da Erison. Como eu falei, o cara escreve no blog da Erison. É de 2009, eu acho. Vou colocar o link aí no show notes. em que ele explica o que é Iridium Point. Aí me levou a pesquisar sobre o Iridium. Descobri que, na verdade, essas canetas tinha inteiro. Uma coisa que eu sempre desconfiei. Você não põe Iridium, que é um metal muito raro, numa caneta e cobra R$50 por ela. Sabe? Eu acho que você cobraria R$2.000 por uma caneta com ponto de Iridium, se é que tem. Aparentemente, nenhuma caneta tem ponto de Iridium mais, mas esse não é o foco do episódio. Eu estou divagando. Foco, 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 Marcelo. E esse texto traz várias descrições sobre assim, quando é escrito Iridium Point Germany, ou IGP, provavelmente é feito por uma de duas empresas alemãs, ou pelo menos o metal é feito por uma de duas empresas alemãs, que fabricam a ponta de pena para metade das canetas de inteiro do mundo. Só que assim, é num formato meio bruto, meio não acabado. Aí a empresa que compra essas pontas manda para onde quer que seja, Índia, China, Taiwan, e aí elas são moldadas no formato do jeito que as empresas querem. Mas está lá escrito Iridium Point Germany na caneta. O que me levou a procurar sobre outras canetas Iridium Point Germany na internet e ver esta sessão aqui, esta sessão da Crown Caprich em outras canetas de outras marcas. na internet. É muito difícil você conseguir informação sobre uma empresa brasileira. Não é nada nefasto assim, as empresas de propósito não colocam informação, não acredito nisso. Eu acho que é mais uma, elas não chegaram ainda, elas não entenderam ainda ou não usam ainda todo o potencial da internet. Isso é muito mais comum em empresas no exterior. Você vai no site da Parker ou da Edison ou da Schaefer ou da Pilot, você tem uma história longa que começa com quem fez a primeira caneta, quando, as mudanças e fotos da fábrica. A Edison, que é uma empresa, como eu falei, uma empresa de boutique, uma empresa pequena. O CEO da Edison escreve no blog da empresa. Você tem, eles usam muito mais as redes sociais para alcançar o cliente. E muitas empresas brasileiras ainda não fazem isso. Eu não duvido que uma hora elas vão perceber que é uma grande vantagem. Tem muitas que fazem, né? Mas a Crown não é uma dessas. Não tem lá no site deles quase muita informação sobre, tem muito pouco sobre eles. Não fica nem claro onde eles estão direito. Esse meu contato com a Crown me mostrou quase que sem querer que quem fabrica as canetas com a Crown, o nome de fantasia, quem fabrica é uma empresa chamada Escrita, que é especializada em produtos de escrita, dã. Mas assim, só isso, essa informação superficial. Eu tive que dar uma de arqueólogo no Google para achar alguma informação. E mesmo assim a informação é desconecta e você tem mesmo que fazer uma pesquisa para achar essas coisas. Procurando na internet, eu cheguei numa matéria da revista Exame, que cita um empresário paulista chamado Jack Magid, em que aqui em algum momento no texto, o grupo também fabrica as canetas Crown, mas em momento algum no texto fala que grupo é esse. Imagino que seja óbvio para os leitores da revista Exame, sei lá. Mas aí eu joguei o nome desse cara na internet e descobri que ele é dono do Magnum Group, que fabrica várias marcas de relógio, Magnum, Champion, Citizen, e são donos das canetas Apesar de que você não diria isso olhando no site do Magnum Group. Enfim, a impressão que dá é que a produção das canetas é quase que como um afterthought para a empresa. É um componente menor de uma empresa que se preocupa muito mais com relógio. Eles produzem relógios japoneses, eles produzem relógios para empresas japonesas, o que não é um feito muito fácil de se conseguir. E isso faz um contraponto com a presença da Crown no mercado brasileiro. Você tem algumas empresas estrangeiras que vendem canetas tinteiro no Brasil, como a Schaefer, por exemplo, mas eles não trazem todo o seu acervo. Você encontra muito mais variedade se você quiser importar essas canetas. A própria Pilot, que é uma tremenda de uma empresa de canetas e canetas tinteiro, no Brasil é mais famosa pelas suas esferográficas e rollerballs e lápis. Lápis não, né? Acho que a caneta é lapiseira. Enfim, não é a minha praia. É muito difícil você conseguir coisas pra caneta tinteiro Pilot no Brasil. Eles têm, no Japão, eles são donos de uma marca que faz umas tintas lindíssimas, mais de 70 cores diferentes e caríssimas. No Brasil você acha o vidrinho de tinta da Pilot azul e preto. E não é nem, assim, algum azul específico, sabe? Azul, nuvem. Não. É azul. Mas, de qualquer forma, a Pilot faz muito isso. O mercado da Pilot é mais no Japão mesmo. Mesmo nos Estados Unidos, que é um lugar que você espera que você encontre tudo, você não encontra todas as canetas da Pilot nos Estados Unidos. Mas, no Brasil você não encontra praticamente nada. E a Crown, ela tem muita caneta, comparado com o que outras marcas gigantes têm oferecendo no Brasil. A Crown tem três tipos de canetas de entrada pra você que quer começar a escrever caneta inteiro, mas não quer gastar 200, 300, 400 reais. A Crown tem caneta de 150 reais, de 200 reais, de 250, de 350 reais, tem caneta de tudo quanto é tipo. O que eu acho muito legal, ela tá praticamente sozinha nesse mercado, nesse nicho de mercado no Brasil. O que me fez querer saber mais ainda sobre a empresa. Mas você não tem informação sobre manufatura. Então eu comecei a investigar. Com a ajuda do pessoal da Fountain Pen Network, que é um fórum antigo e enorme na internet, eu cheguei numa empresa de Taiwan, chama-se Aquary, ou Aquary, sei lá, Technology. E nessa área das sessões aqui que eles fazem, tá aqui a sessão, eu não sei se é esta ou se é esta aqui, é a sessão frontal da Crown. É muito comum você ter na China, você tem a mesma empresa, faz o produto vagabundo com o próprio nome, o produto médio pra, sei lá, a série de entrada da Black & Decker, e os produtos chiques e caros e de ótima qualidade da Cuisinart. A mesma empresa vai trabalhar com diferentes padrões de qualidade, isso é muito comum com essas empresas gigantes que fazem coisa terceirizada na China, ou nesse caso em Taiwan. As canetas da Aquary, a primeira coisa que eu procurei foi paralelos idênticos às canetas da Crown, simplesmente a caneta que eles fazem pra si, fizeram pra Crown só colocando o símbolo da Crown. Isso não tem, eu achei as pontas que a Crown usa, mas não os corpos. Então algumas são parecidas, mas tem detalhes importantes, diferentes, nem o aço inox que a Capritch é feita. O que eu imagino seja que a Crown, ela utilize as pontas que essa Aquary já usa, mas mande o design que eles querem das suas várias canetas pra essa empresa fazer. E acaba saindo de melhor qualidade do que se você fosse comprar diretos com a marca Aquary. Existe a possibilidade da Crown comprar só a seção frontal da Aquary e mandar fazer os corpos ou pegar os corpos de alguma empresa em algum outro lugar que seja a melhor qualidade. Eu acho isso difícil porque esse tipo de encaixe aqui, ele, sabe, a mesma empresa tem que fazer. Eu acredito no meu vasto conhecimento sobre engenharia. Eu imagino que seja um pesadelo logístico você encontrar uma empresa... Deixa eu pegar essa aqui que tá sem nada. Seja um pesadelo logístico você encontrar uma empresa que consiga fazer um barril, que encaixe e rosqueie direitinho na seção e que tenha a tampa interna que vai selar direitinho. Então eu acho que é mais simples. Já que você tá terceirizando pra asa mesmo, pra baratear custos, né? Por que não mandar a mesma empresa fazer? Mas eu parei aqui. A minha pesquisa meia boca na internet chegou até aqui. Se você tiver mais informação sobre a fabricação das canetas Crown ou sobre a qualidade das canetas Crown de maneira geral, me corrija, sabe, não tem problema. Eu espero, na verdade, através da divulgação desse vídeo, que pessoas que conheçam mais da história da Crown venham até mim, entrem em contato comigo, pública ou particularmente, e me digam, ah, não, você falou besteira nessa hora. Não, você tá quase certo, mas ali você errou uma coisa. Me digam. Vou aproveitar que eu ainda estou com essa aura de deslumbre pelo atendimento fenomenal que a Crown me deu. Por sinal, muito obrigado, Gislene Dossaki e Marta da Assistência Técnica. Vocês são demais. Porque esse tipo de coisa não... Você não é atendido assim no Brasil com muita frequência, cara. Você tem que guardar no coração as empresas que fazem um pós-venda desse nível aqui no Brasil. Eu acho que eu vou fazer, sim, um review da Crown Caprity. Por que não, né? Ok, então a minha pergunta para este episódio é qual é a sua experiência com as canetas Crown? Você já usou? O que você acha delas? Ou qual foi a experiência fenomenal assim que te derrubou pra trás quando você não esperava um pós-venda de uma empresa brasileira, mas teve um pós-venda? Eu sei que tem histórias, tem uma história famosa do Carrefour, que o cara foi lá trocar uma garrafa térmica preparada pra brigar, e o cara, não, vai lá pegar outro, e no final quando ele chegou em casa não tinha sido nem do Carrefour que ele comprou. Tem essas histórias circulando por aí. São tristemente muito poucas. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir qual é a sua história com a Crown, se você tem alguma, e qual é a sua história de uma excelente pós-venda com uma empresa brasileira. Acho que esse tipo de coisa vale... ou pra uma empresa que existe no Brasil, né? Acho que esse tipo de coisa vale a pena divulgar, se você teve uma experiência dessa. Essa é a minha pergunta do episódio, coloque aí sua resposta nos comentários, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Agora eu tenho duas Crown Caprichi, e você sabe o que isso quer dizer, né? A Caprichi tem quatro cores, agora eu vou querer as outras duas. A azul e a vermelha. Bom.